Olá internautas, vocês que acompanham aqui a TV Social Media Hoje eu convidei um cara que praticamente ele renasceu das cinzas Foram 25 anos na droga, no crack E finalmente ele conseguiu se libertar Então com vocês, Aldo Ares Aldo, conta aí um pouco da sua história, como foi que você conseguiu se libertar das drogas Boa tarde, Alderdão, boa tarde internautas Boa tarde a você que vai acessar essa nossa entrevista Como foi que eu consegui me libertar Essa é uma história que a gente vai contando aos poucos Porque inicialmente é bom a gente contar como foi que eu entrei para as drogas, né Alderdão Porque, como eu falei para você, em 1985 Que eu tive a infelicidade de, por curiosidade, entrar no mundo das drogas Que aí, usando, eu comecei a usar a maconha, né Que foi um pouco diferente dos outros Eu usei, antes do álcool, eu usei a maconha E a maconha fez com que eu conhecesse o álcool E aí, sucessivamente, uma droga atrás da outra Porque eu passei uma faixa de uns 15 anos Só usando maconha e bebendo Usando maconha e bebendo E até então, só depois que eu me tratei Que eu fui descobrir que a maconha foi quem ofendeu a tudo, né Desde o início É, Aldo, e como foi a sua vida dentro do mundo das drogas? A minha vida dentro do mundo das drogas foi uma experiência Que eu não desejo para ninguém Nem sequer, se é que eu tenho, é para o meu pior inimigo Eu não desejo que ninguém conheça a droga como eu conheci Eu sou uma história viva E eu passei pelo vício Vocês acabaram de ver Essa figura horrível, né A gente precisa mostrar aqui um pouco Aqui, pessoal Perrumpe aqui um pouquinho a entrevista, Aldo Deixa eu te mostrar aqui como esse homem era Vamos dizer aqui Há quanto tempo que você está livre das drogas? Cinco anos e nove meses Há cinco anos e nove meses Olha só como o Aldo Ares era Olha só essa foto que a gente deixou aqui, ó Esse era o Aldo Ares Quando estava no mundo das drogas Então aqui, eu acho que ele Foi a pior fase da vida dele Usando crack E olha só como é que ele está agora Olha só, pessoal Um cara gordo, bonito aí, ó Auro, mas vamos lá Volta na entrevista aqui Como foi a sua experiência dentro das drogas? Humilhação? Como foi? A experiência, gente, é devastadora Muita humilhação Muito sofrimento Porque o que eu digo nas minhas palestras Nas minhas entrevistas É que o usuário de drogas Ele sofre muito mais do que vocês imaginam Eu sofri bastante Porque eu não queria estar naquela situação E ao mesmo tempo continuava usando Pela questão de ser desmoralizado Pela questão das pessoas se afastarem de mim E isso fazia com que cada vez mais Eu me afundasse nas drogas Porque o vício, meus amigos Jovens que estejam nos assistindo O vício, ele tem força Principalmente essa tal dessa droga Que foi o crack Que por último me atingiu E esse crack, ele vem com força A gente, quando começa a usar o crack Não tem força alguma de voltar atrás Ou seja, e tem Quando se encontra com Deus Porque a gente escuta muito dizer É bíblico isso Que Deus ressuscita os mortos Aí, muitas vezes, a gente pensa Que é aqueles mortos que estão lá enterrados Nas tumbas dos cemitérios Não Ele ressuscita pessoas como eu Como outras pessoas também Que tem exemplos Que conseguiram se libertar das drogas Eu me considero um morto Um morto vivo Nessa época aí dessa foto Que era mais ou menos em 2009, 2010 Então, Albertão Eu conheci a droga, como eu falei Em 1985 Foi uma longa Uma longa estrada De 1985 Até 2003 Tudo estava bem Tudo estava normal Porque eu pensava Que só usando maconha É, não tinha Nunca tive gíria De falar meu irmão De andar me exibindo Mas isso me atrapalhou muito Na minha profissão Eu fui locutor de rádio Hoje eu sou comunicador Tenho meu carro de som Mas eu digo na época Me atrapalhou Porque eu não tive O desenvolvimento Não acompanhei a tecnologia Devido a entrar no mundo das drogas E aí as pessoas Aos poucos Começaram a desacreditar de mim Né Até minha própria família E a pior situação Se transformou Quando eu conheci o crack No ano de 2003 Aí sim, Albertão Aí sim, amigos Telespectadores Sim que a coisa piorou Foi quando eu conheci o crack Porque A pessoa que me apresentou o crack Ela quando viu Que eu ia me viciar Porque basta o primeiro trago Né Essa pessoa olhou pra mim E riu Sorrindo Mangando na minha cara Disse que A partir de agora Você vai começar a se destruir Você vai vender tudo que tem E ela tava dizendo uma coisa Que foi a pura verdade Eu só conseguia Parar um pouco Quando eu tinha dado fim a tudo Por três ou quatro vezes Eu consegui destruir o meu lar Minha família Minha casa Vendendo tudo Praticamente tudo Bujão Fogão Geladeira E terminava vendendo até roupas Dos meus filhos Das minhas filhas E era um desafio mesmo Porque os outros Usuários de droga Me desafiavam Ah você hoje não tem como usar Porque eu não tenho o que vender E aí ela pegava alguma coisa Se a minha esposa fazia uma feira Ela tirando do bolso dela Eu pegava nas escondidas Tirava a feira do armário E vendia Trocava em droga Então E terminei Até então Trocando a minha própria casa Própria Em droga Aos poucos A esposa não queria assinar Pra me vender E eu a perdi Ando por dinheiro E eu fui vendendo aos poucos Vaso sanitário Fio elétrico Porta Cheguei a... Quando eu comecei a vender As telhas E a cobertura Da casa Aí ela disse Então eu vou assinar Pra você vender E esse dinheiro Nessa casa Que me tocou A parte que me tocou Eu gastei dentro de meio dia E aí Cada vez mais As pessoas Desacreditando de mim E o sofrimento é maior Porque a gente Se vê assim Eu digo porque Eu passei pela experiência Bom Se cada vez mais Vão desacreditando de mim Então eu vou ter que Me acabar na droga mesmo E perdi a vergonha E como muita gente sabe Eu saia na rua Pedindo dinheiro E dizendo pra que era Eu nunca menti Quando chegava uma pessoa Que dizia que ia me dar um lanche Ou então uma feira Pra levar pra casa Eu digo eu não quero Porque se me der a feira Eu vendo E o lanche Eu não tô com fome Porque o uso do crack Ele não dá fome O uso da maconha Até que o indivíduo Come bem e tal Se alimenta essas coisas Mas o crack É usado na cinza de cigarro É uma química muito forte E não dá fome Pode vir um prato de comida Melhor que tiver Você só quer a droga E qual a lombra Que o usuário fala Que dá uma lombra É uma alucinação triste O usuário de crack Ele vê bicho Que não tem Ele vê gente querendo Vim matar você Que não tem Que não tá existindo Vê polícia Vindo atrás de você Que não tem É só alucinação da droga E medo O usuário de crack Eu Quando eu usava o crack Que dava o pau Como é chamado Eu tinha que me esconder Detrás do vaso sanitário Com medo Não sei de que E ao mesmo tempo Eu sei que é coisa Do inimigo Então aí Por várias vezes A minha família Junto com a sociedade Muito preocupados comigo Porque foi um caso Que repercutiu muito Porque eu sou da mídia Também Assim como você é E repercutiu muito O povo me vê nesse estado No meio da rua Praticamente acabado Sem força Sem determinação E aí o povo se preocupava E faziam Uma certa campanha Pra me levar Pra casa de recuperação Eles me levaram Por três ou quatro vezes E nisso também Teve muito sofrimento Porque eu fui parar Em Recife uma vez Em uma casa de recuperação Que não é casa de recuperação Eles usam Os usuários de drogas Pra ganhar dinheiro Pra se beneficiarem lá Os líderes Isso foi comprovado Tem deles até Que estão presos Em São Paulo E etc Mas e aí Eles me levaram pra lá Pra me se tratar E eu saia da clínica Ligava pra família E dizia Mas eles iam acreditar em mim Se eu era um usuário de droga Louco pra voltar pra casa Pra usar droga Então essa é uma fase De sofrimento E eu voltei de lá De Recife E recaí E me levaram Mais duas ou três vezes Pra Fundação Belo Amor E eu recaía E toda vida Tive a oportunidade De emprego Trabalhava lá Com Zeca Pantaleão Em Carnaval dos Dantas Que me deu Foi um cara Que me deu muita oportunidade Se eu tivesse sabido Aproveitar essas oportunidades Né Mas a gente não sabe de nada Quem sabe é Deus Trabalhei na rede Segredores de supermercados Mas destruía tudo Deixava o trabalho Por drogas Voltava pra aparelhas E gastava Quinze, vinte mil reais Em quinze dias Então 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 Foi assim É assim a história Eu não posso fugir E eu me sinto feliz Quando eu sou convidado Pra uma entrevista Como essa Porque eu quero Através disso aqui Repassar pras pessoas Principalmente pras jovens Que não tem futuro algum Entrar no mundo das drogas Não tenha curiosidade Pra conhecer as drogas Através do uso E sim conhecer Nesse fato Nessa opção De ver uma entrevista Dessa Ver uma foto Dessa Você vê o desgaste Que dá pra pessoa Eu perdi minha família Eu cheguei ao ponto De perder minha família Mas perder mesmo Pras drogas E cheguei ao ponto Também de perder A minha esposa Que essa é uma história Que eu não escondo Porque é a realidade A minha esposa Chegou até A morar com outra pessoa Porque ela pensava Que o problema Estava nela De quando voltava pra mim Eu voltava a usar drogas Mas aí Deus tem um propósito Pra cada um de nós E eu No dia 21 de De outubro de 2010 Eu saí pra fazer Um algo Inesperado Que Deus não quis Eu saí pra me suicidar Lá no pé Dessa Serra Boqueirão Né E aí Quando eu cheguei lá Me deparei com Deus Que não queria que eu morresse Ele me mostrou Um caminho E início Eu usando droga Uma pedra de craque Muito grande Que eu tenho levado Pra usar Pra me desgastar Pra ter coragem De me suicidar Mas Deus não deixou E aí Eu resolvi Procurar meu irmão Pra voltar novamente Pra casa de recuperação A comunidade terapêutica Fundação Belo Amor E é por isso Que eu estou aqui Contando a história Hoje Porque Eu criei coragem Dessa vez Foi eu que pedi pra ir Não foi ninguém Que me levou a força Tem isso também E aí gente É isso É uma parte Da minha história Porque se eu for dar Um depoimento Da minha vida De usuário de drogas Vocês vão ter que passar Um dia todinho Ou mais Assistindo a reportagem Porque é muita coisa É só sofrimento Mas o melhor de tudo É o depois Amanhã Dia 22 Vai fazer 5 anos E 9 meses Que eu estou livre Das drogas Limpo E é um dia Atrás do outro Ontem mesmo Eu dei uma entrevista E repito Eu não estou curado Eu estou em fase De recuperação Para isso Eu preciso da ajuda De todos vocês Da sociedade Eu preciso me manter Ocupado Hoje eu tenho Minha empresa De publicidade Tenho meu carro De som Mas É um dia Atrás do outro Sempre batalhando Para não voltar A usar drogas Ao contrário Hoje Eu faço um trabalho Social Que também não é visto Mas você sabe Albertan Que a gente sempre tenta E leva Usuários de drogas Para a casa de recuperação Para você ver o quanto é difícil Nesses 5 anos E 9 meses Eu já levei 19 Usuários de drogas Para a casa de recuperação Só 2 Se recuperaram E estão de pé Junto comigo Os outros 17 Já morreu Bem 5 Outros estão presos Outros estão usando drogas Então não é fácil Mas não é impossível Se você tem algum problema Com droga A solução É se apegar com Deus A sociedade Faz a sua parte Ajudando A levar Para a casa de recuperação E a gente tem que fazer A parte De permanecer lá E ouvir O que tem de ser dito Numa comunidade Terapeuta Porque eu digo Para ficar aqui Na cidade Ou aqui Ou em qualquer cidade Sem ir para uma comunidade Terapeuta Não consegue Parar de usar drogas Olha só Aldo Você falou que conseguiu Recuperar duas pessoas De várias pessoas Que você falou Teve uma menina aqui Que comentou É Emily Ayana Ela falou assim Aldo Você é um exemplo De homem A nossa família Só tem a te agradecer Pelo que você fez Com o meu irmão Lutou pela libertação dele Contra as drogas Hoje ele é um homem novo Graças a Deus A você Que Deus vê mais Então é muito gratificante Saber que você hoje Faz Uma parte social Em tentar recuperar Vários jogos Aqui de paílis Que estão Servidos no mundo É muito gratificante Tem um que Ele é Lá do bairro São Sebastião E hoje está morando Em Natal Se casou Mora em Natal A mãe foi morar com ele Ele trabalha É evangélico Porque ele optou Por ser evangélico Mas a questão não é Qual igreja ele serve Não Eu mesmo sou católico É assim Por tradição Mas eu faço minhas orações Em casa Agradeço a Deus E peço Agradeço e peço Mas sempre procurando Me manter junto Com essa sociedade Ou seja Parte da sociedade Que ainda tem A boa vontade De ajudar Quando alguém me procura Para ir para uma casa De recuperação Para uma casa De tratamento Eu digo Não é fácil Mas não é impossível Vamos buscar ajuda Então é isso que eu digo Jovens O sofrimento é grande Então não queira entrar Porque você vai sofrer Eu conheço mães E pais de família Que chegam para mim E dizem Aldo Meu filho Ele usa droga Mas não é viciado Minha gente Não se enganem Se você viu seu filho Ou soube que seu filho Está usando droga Ele é viciado A tendência é aumentar O grau de uso Então tem que fazer o que? Conversar Acolher Não também Não deve escantear E acolher Para ver se ele quer Um tratamento Enquanto é cedo Porque se não chega Nesse grau aí Que eu cheguei Eu vou mostrar de novo Aqui para vocês Que estão chegando Agora aqui Ao vivo Aqui na TV Social Media Eu vou mostrar para vocês Aqui a foto de Aldo Quando ele estava Nas drogas Então De 2009 para 2010 Isso aqui foi em 2009 Para 2010 Quando Aldo estava Praticamente Já envolvido Com as drogas Aquilo estava No fundo do poço mesmo Estava como ele falou Pedindo dinheiro Para usar droga Vendendo tudo Dentro de casa Perdeu a família Mas a história bacana De tudo isso É que ele deu A volta por cima Hoje Aldo Graças a Deus É um homem que Serve a Deus É um cara que Está ajudando Muitos jovens Aqui de Paredes A sair das drogas Claro que Aldo É muito difícil Encontrar casas de apoio Para que essas pessoas Sejam recuperadas Não é isso? É muito Não é que é difícil É porque as pessoas Que colocam essa dificuldade Nós temos aqui A Fundação Pelo Amor Que foi onde eu me recuperei Que eu indico 100% Eu indico 100% Porque lá Paga-se apenas 450 reais por mês Que não é nada Muitas vezes a pessoa Bota dificuldade Porque Mas de onde eu vou tirar 450 Mas o usuário de drogas Aqui estando na cidade Ele gasta 450 reais Em meio dia Em um dia E você não sabe Pedindo Eu arrecadava Por dia 600 800 Até mil reais Porque tinha gente Que eu chegava Me dava uma tábua Dizia Vai embora daqui Vagabundo Mas tinha outro Que dizia Quanto é uma pedra? Eu digo É 10 na época O cara dizia Dome 20 Que eu quero ver você Morrer logo E outro me dava 30 E outro me dava 1 real E eu todo dia Arrumava 500 600 Até mil reais Eu pedindo Então A família tem como resolver A casa Fundação Belo Amor 450 reais Por mês Minha gente Não é nada Pra recuperar uma vida Pra recuperar uma vida Se um não pode Dois se une Três Quatro E leva esse usuário de droga Não é obrigado Só o poder público Os políticos Fazer isso não Não é obrigado Até porque não existe Recurso pra isso Não existe Criam-se aí Nomes Placas Essas coisas E tal Conselho anti-droga Não sei o que Mas não vem verbo Pra isso Porque os de lá de cima Não se preocupam Em recuperar o usuário de droga Não Quem tem que se preocupar Somos nós A sociedade Então se Deus Se Deus me deu a gratidão Se Deus me deu a vitória De sair das drogas Como gratidão Eu tento tirar Aqueles que querem também E quantas vezes Precisar eu tento Tem gente que me julga Por isso Tem vezes que eu boto Meu garçom na rua E faço campanha As pessoas Alguns Vêm e dizem Mas você vai ajudar Aquele vagabundo de novo Meu amigo Eu vou ajudar Porque aquele cara Não é vagabundo Ele é um sofridor Ele é uma vítima da droga Então se eu tivesse Gente, continuado Eu não estava vivo Ninguém estava mais Nem falando de mim Porque eu já estava sendo Já estava ali Incluído na lista Daqueles que iam morrer Porque a droga Diz que a droga mata Mas não é a química Que mata assim A química mata aos poucos Em 40, 50, 60 anos O que mata É você se envolver Com a criminalidade Porque quem usa droga Está nos cantos Mais perigosos Nos locais mais perigosos Eu citei isso ontem Na entrevista Repito aqui Se o usuário de droga For passando aqui Para comprar droga Em um determinado local E você disser que lá É perigoso Porque tem muita droga Porque a polícia Daqui a pouco bate lá É para lá que ele vai Porque ele quer droga Ele vai para lá Então o usuário de droga Ele morre mais Por conta do envolvimento Com aquela criminalidade Daquelas pessoas Aldo Quando você assim Se viu que você Estava preparado Para voltar Para a sociedade Tive alguém Que ele apoiou Como foi essa fase Meu amigo Isso aqui Eu levo também Essa gratidão Para o resto da vida Essa fase foi muito Importante na minha vida Porque é o que eu digo Se o usuário de drogas Passa um ano Na casa de recuperação Ele volta para cá Não tem o apoio De ninguém Para um trabalho Para uma ocupação Ele só tem uma opção É voltar a usar drogas Por questão De ver os outros Se mantendo bem Vestindo a roupa boa Indo com a lancionete Andando com a família E ele não tem condição De fazer aquilo Porque não tem um emprego Mas aí então Foi quem me acolheu Mesmo aqui em Parelhas Foi seu tilinho Da Trindade Dantas Da Rio de Fácil Construir Né Ele é um cara Que teve problema No passado Com álcool E reconheceu E Deus age De uma forma Que a gente não entende Tilinho não é nada meu Assim, família É só conhecido Mas Durante o tempo Que eu estava lá Ele estava fazendo aqui Um sistema de som Um triciclo Numa moto Que era exatamente Para mim E no dia 23 De outubro De 2010 Que eu Primeiro eu vim direto Para Carnaval dos Dantas Que aqui Ninguém queria me acolher Porque tinha medo Depois de 10 meses De tratamento Ainda minha família Tinha medo Não, não venha não Não, não aceito você Então eu fui para Carnaval dos Dantas E resolvi vir na segunda-feira Para ver meus filhos Minha família E tal E aí Tilinho mandou me chamar Numa segunda-feira E perguntou Se eu estava preparado Para trabalhar Eu disse Estou Mas em que? Eu disse Vamos ali E estava fazendo um som Lá em Gilson Que era aquela moto Para mim trabalhar Então ele me deu Uma oportunidade grande Primeiro passo E eu falei para ele Onde é que eu vou morar? Ele disse Você vai passar a ganhar dinheiro A partir de hoje Então alugue um canto Que eu vim morar Bem pertinho aqui Da sua casa Aqui nessa área E passei a pagar aluguel E daí E daí em diante Fui reconquistando A minha esposa A mãe dos meus filhos Que consequentemente Voltou para mim Reconheceu E disse Vamos voltar Nossos filhos Vamos passar uma borracha De tudo o que aconteceu E aí está dando certo Amanhã Dia 22 Faz 5 anos e 9 meses Eu agradeço Primeiramente A Deus Mas tem um cara Dignidade E tem um reconhecimento A gente uma vez A gente uma vez aqui Tentou levar Magleilton Conseguiu levar Magleilton Para se tratar Infelizmente ele voltou E usou droga de novo E assim Eu não culpo Pela fraqueza dele Que realmente É muito difícil Como você falou É muito difícil Você fazer um tratamento Chegar na sua cidade E não ter uma oportunidade De emprego Para ocupar sua mente Você volta De novo a usar droga Porque mente vazia É oficina do diabo Então É muito difícil Para quem usa droga E está dentro É muito difícil sair Pessoal É muito difícil Às vezes é como o Aldo falou O cara não é vagabundo Apenas o cara Se envolveu Em uma situação Que hoje Ele perdeu totalmente o controle E não consegue mais Se libertar E precisa de ajuda Precisa de alguém Então nós Como seres humanos Como um cristão Então a gente tem Por obrigação De ajudar um aos outros E não tentar destruir Mais ainda A vida dessa pessoa Eu vejo assim Pessoas aqui em Parelha Um cara que foi criado Comigo lá Aqui na rua do açude Aqui em Parelhas Pequeno Eu sinto muito vontade De ajudar Pequeno Mas uma vez Eu cheguei para ele E disse Pequeno Você quer ser ajudado Você quer que eu leve você Para algum canto E ele não quis Diz que não queria Que não adiantava Não sei o que e tal Então Eu sinto muito assim Me sinto também Derrotado Eu vendo aquela situação dele Um cara que Andou comigo Que era meu amigo Um cara bonito E está aí Numa vida dessa Desgraçada Então Auro Eu te agradeço muito Aqui por você ter Vindo para essa entrevista Realmente Você é um cara Que surpreendeu Todo mundo Um cara que Estava jogado Pela foto Que a gente De todo mundo Viu aqui E você hoje Está aí Contando essa história Realmente É uma superação Muito grande Então Muito obrigado Auro por ter vindo aqui E participar dessa entrevista Então Aldo Diz uma coisa Você hoje Dá palestra Em colégio Não é isso? Tô palestra Meu contato é O 996323857 Eu não cobro nada Até porque Deus já me pagou E bem pago Eu não cobro nada Por falar isso Apenas eu peço Que façam esse trabalho Social também Podem me colocar Numa sala de aula Ou num ginásio de esportes Ou num Onde tiver mais gente É que eu gosto De falar do assunto Porque eu quero Passar a minha experiência Para aquelas pessoas Que pensam que é simples Mas não é Quem está No começo De uso de drogas Procure sair E quem tem curiosidade Para saber como é Não queira conhecer Através do uso Porque É uma coisa Que leva Para o fundo do poço Eu aí Nessa foto Eu estava No fundo do poço Essa roupa Que eu estava com ela Era a única aparelha De roupa que eu tinha E nada mais O meu endereço Os últimos três dias Que eu fiquei nas drogas Foi um pé de algaroba Lá na zona sul Saindo lá para a serra Porque eu tinha sido expulso Da casa do cara Que me dava hospedagem Porque Simplesmente Eu não quis dividir a droga Que eu arrumava Com ele Porque eu já Eu queria só para mim E ele queria também Então ele tentou me matar E eu não Eu revidei Porque eu disse a ele Se você me matar Quem vai perder é você Porque eu já estou quase morto E ele baixou Nessa hora Que ele queria me matar Com uma marreta Desse tamanho De cinco quilos Botou aqui no ponto De me matar E eu disse a ele Fulano Se você me matar Só que vai perder é você Eu já estou quase morto Você tem isso aqui Aí na sua casa E na sua família Na época ele vivia com a família Mas o resultado Era Deus trabalhando na minha vida Eu fui para debaixo do pé de algaroba Desse pé de algaroba Eu fui em busca de me suicidar E Deus não deixou Eu estou aqui contando a história E esse cara que fez isso Que era uma pessoa boa Ótima pessoa Era sofredor Acabaram matando ele também Com fonte de drogas Uma morte horrível E deixou a família aí E eu ainda tentei ajudar ele Mas ele Por opinião própria Por ser um cara Talvez ignorante Ele disse que Não Eu ainda não estou Como você estava Não é Ele achava que não estava Usuário de drogas O meu ponto Que eu era Mas é besteira O que fuma um cigarrinho De macunha Ele pode chegar um dia A fumar um quilo E aí Pode até estar fumando já E a família não sabe Cuidado A consequência séria Então é isso aí Obrigado vocês pela audiência Muito comentário aqui Pessoas aqui Me parabenizando Você é um grande guerreiro Parabéns guerreiro Belo depoimento Graças a Deus Você se libertou Então agradeço muito Pela audiência E deixar um recado aqui Para os jovens Que Essa vida louca Não tem futuro A vida que tem futuro É o cara estudar É a pessoa Tentar ser alguém na vida E ajudar os pais E as mães Que estão sempre ao nosso lado Porque amigo de verdade É os nossos pais Eles sempre vão estar Do nosso lado E ninguém mais Eu tenho um ditado Que diz assim Que na hora da escuridão Até a sombra Nos abandona Então A gente fica só Quando você está Sem nada na vida Então não tem mais amigo Para lhe dar dinheiro Para você Se manter Aparece muito Para tentar lhe destruir Mas graças a Deus Aldo Ele deu um passo à frente E encontrou pessoas maravilhosas Que em vez de destruir A vida dele O ajudou de verdade E hoje ele está aqui Não é isso Aldo? Mas a razão de tudo isso É Que eu gosto de dizer Sempre no final A base de tudo Foi a minha família Qual família? Minha esposa E meus três filhos Porque foi os que realmente Não me abandonaram Eu Que cheguei ao ponto De abandonar eles E eu Hoje Eu sou feliz por isso Porque Se meus filhos Me amavam Na época Que eu era usuário De droga Eles me abraçavam Na rua Dessa forma aí E abraçavam chorando Pai Não é assim que a gente Quer o senhor Pai Volto pra casa Eles não sabiam Até então Eram muito jovens E não sabiam Que existia uma barreira ali Porque eu expulsava Eles de casa Para usar droga Mas aí Eu Tentei minha cabeça Para funcionar Hoje eu tenho meus filhos Que me amam Imagine só Hoje meus filhos Antigamente Perguntavam aos meus filhos Ana Iris Aldo Júnior E Diana Quem é o seu pai? Aí Um De lá respondia É aquele nojento Que vive na rua Pedindo dinheiro Para usar drogas Hoje é o contrário Quando pergunta Quem é o seu pai? Eles dizem É aquele Que se superou Que conseguiu Parar de usar droga É aquele que tem Um carro de som É aquele que faz Propagandas É aquele que ajuda Usuários de drogas A se libertar Então gente Isso é gratificante Eu amo minha família Eu amo meus filhos Eu amo minha esposa E eu amo a Deus Né E aqui eu quero Encerrar dizendo Gente Vamos parabenizar também Oberdão Esse trabalho que você faz Oberdão Sempre Você e algumas pessoas Daqui do parede Isso é um trabalho De solidariedade Isso que você está fazendo aí Você está pensando que não Você pode até pensar que não Mas você está Você está fazendo um trabalho Espetacular Que é passando Para o mundo A realidade A realidade da coisa Sobre o vício das drogas Isso é um testemunho forte O meu A minha participação especial Mas a sua Mas ainda Porque é quem está Jogando no ar Essa reportagem Então eu quero parabenizar Oberdão Muito obrigado pelo convite Eu que agradeço A quem me convidar Para a palestra Porque eu faço questão De divulgar o meu nome Como ex-usuário de drogas Amanhã é dia 22 Repito Eu coloco essa foto Aí lá na primeira página E faço sempre No comentário Porque é todo dia 22 É aniversário meu Então muito obrigado Oberdão É um novo homem Um novo homem Uma obrigatura Então é isso aí pessoal Mais uma vez aqui Obrigado Aldo também Por participar Eu fico muito obrigado Por você ter vindo mesmo E reforçando aqui Aldo Ares Ele faz palestra De graça Ele não cobra nada Entendeu Então a gente vai deixar O telefone Para contato dele aqui Caso você queira levar ele Para dar uma palestra Na sua cidade Em colégio Em qualquer lugar Ele vai Sem nenhum problema A gente vai deixar aqui O telefone dele Aqui nos comentários Aqui embaixo Então para encerrar Aqui essa matéria Eu vou mostrar mais uma vez Aqui a foto Do homem Como eu coloquei aqui No título O homem que renasceu Da cinza Então Esse era um homem Que vivia no crack Que vivia Sendo humilhado E hoje Ele é um exemplo De vida Hoje Ele é um cara que Serve a Deus É um cara que faz Muita Calidade aqui na nossa cidade Um cara que está sempre Ajudando jovens Pessoas que querem Sair das drogas Que a gente sabe Que não é fácil Mas que para Deus É um cara que está Chega mas Que é isso Que é isso